Olá, tem Street Fighter, Tomb Raider, Marking na Mortífera, CSGO e Capitão América Guerra Civil. Está no ar, as novidades da semana. Foi divulgado essa semana o novo trailer da minissérie em live action baseada no game Street Fighter, produzido pela Machinima para o YouTube. Street Fighter Ressurreção se passa 10 anos após os eventos da minissérie Street Fighter I assassino e se conecta diretamente com o novo jogo da franquia Street Fighter V, com foco no personagem Charlie Natch. Street Fighter Ressurreção estreia dia 15 de março pelo Machinima aqui no YouTube. Clique na tela ou no link na descrição para ver o trailer completo. De acordo com o Deadline, Daisy Riddle, a rei de Star Wars no Despertar da Força, é a favorita para ser a nova Lara Croft nos cinemas. Com isso, a bela jovem seria a atriz principal no reboot de Tom Rainer no cinema, baseado nos novos jogos da franquia nos games. Mas tudo vai depender da Warner Bros. e MGM, que ainda estudam possíveis candidatas. Mas, ao que tudo indica, Daisy é a grande favorita. E aí, o que vocês acham da substituta de Angelina Jolie em Tom Rainer? A série de TV basada em máquina mortífera encontrou seu Marty Raines. Glenn Crawford viverá o papel que foi de Mel Gibson nos cinemas, ao lado de Daniel Raines, de Eu, a Patrulha e as Crianças. A série ainda não tem data de estreia, mas é previsto para 2017. Durante os dias 29 de março e 4 de abril, as melhores equipes de CSGO do mundo irão se reunir em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos, para disputarem o primeiro Major do ano. E pela primeira vez na história do CSGO, um evento dará 1 milhão de dólares em premiações, cerca de 3 milhões e meio de reais. E, novamente, a equipe Luminas & Game irá defender as cores de nosso país. E aí, será que a LG consegue o primeiro lugar desta vez, ou vai bater na trave de novo? Vamos torcer! E essa semana finalmente saiu o segundo trailer de Capitão América Guerra Civil. O trailer nos mostra uma grande relação entre o Capitão e seu amigo Buck no filme. E também nos dá noção do grande motivo dessa reviravolta que fará nossos heróis lutarem um contra o outro em busca de sua liberdade. Este é, de longe, o melhor trailer já produzido para o filme da Marlon. O filme promete ser o mais longo, com cerca de 2 horas e 26 minutos de duração. E, é claro, a melhor parte deste novo trailer é a aparição do tão esperado Homem-Aranha, que nos mostra um novo uniforme, bem old school, nos fazendo lembrar do Homem-Aranha clássico dos anos 60. Com sua aranha pequena e gordinha estampada no peito, além de um contorno dos olhos mais escuros e de seus cartuchos de teia presente em sua cintura, substituindo a famosa teia orgânica dos outros Volgans. E, no fim de sua aparição, ainda podemos notar que, quando ele fecha os olhos, há um barulho metálico, sugerindo que sua roupa foi refeita por Tony Stark, sendo bem mais flexível e forte, podendo ter até um metal vibrânio em sua maria. E aí, o que achou deste novo Homem-Aranha? Para assistir o trailer completo, clique aqui na tela ou no link na descrição. Capitão América Guerra Civil estreia dia 28 de abril nos cinemas. Você está ansioso? Eu também estou. Isso aí galera, essas foram as novidades da semana, espero que vocês tenham gostado, não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço e tchau! Ok, eu saquei de paciência. Onderoos! Hey, everyone.